Beleza? Olha, estamos na mesma trilha do buraco do padre, certo? Aqui eu vou te mostrar, vou dar um giro ali, ó Aqui tem um todo verde, ó Então nós vamos aqui, ó, vamos ver essa trilha do favo Ó, no topo da cachoeira, nível médio Vamos caminhar um pouquinho? Ali diz, fenda da freira Aqui já é mais rústico, tá, gente? Diz que é médio, vamos ver o que vai dar? Bom, vamos filmando em parte, hein? Já começou a ficar mais íngren, né? Ó, a plaquinha diz Ó, o Tazano tá por aí Hoje é dia 29 de abril, né? 2021, né? Que horas são, Nata? Vai ser uma hora da tarde? Já estamos... 1h15 da tarde Terminei de filmar ali o buraco do padre Aí me falaram dessa fenda, né? Fenda da freira Vai ter essas pedras aqui, ó Vamos subir aí, Nata, que dá pra não resbalar Mas tudo bem Tem onde apoiar o pé aqui, ó Eles põem até uma cordinha aqui, ó Mas não precisa não Precisa tanto assim Uhul Uhul Olha o que já tem ali na mão, ó Interessante, né, Nata? Como é que ficou essas coisas, bicho, ó Essas coisas naturais, assim, é impressionante, cara Nos deixa com bastante dúvida, né? Tranquilo, tranquilo aqui Cansa? Claro que cansa Estão ali, estão dizendo que tem uma gruta, né? Vamos dar uma olhada Estão focando aí, né? Pra vocês conhecerem o caminho Quando eles virem pra cá, sabem como que é, né? Ó Aqui à direita Nós vamos lá pra frente, ó Né? Mas no momento agora Nós vamos pra cá, ó Olha o tipo da pedra aí, ó O que que essa pedra tá fazendo aí? Vamos lá Nós vamos numa gruta aqui Aqui do lado esquerdo Depois nós vamos voltar Aqui tem um tipo de mirante em cima das pedras Vamos dar uma olhada Olha aquela pedra lá, Nata Tá? Né? Deixa eu mostrar a pedra ali, ó É um cânion Meu Deus, que buraco, gente Enorme Como que é que eles não fizeram que é por aí assim? Né? Com as coisas que tá aí Vamos lá O que tem de pedra aqui também é brincadeira, né, gente? Olha só Nós estamos numa beirada do cânion Uma suadeira, gente Tem que suar, né? Estamos caminhando Circulando Bom demais Bom demais Pô, a gente dorme com um anjinho Ó Tem um cânion aí, tá? As plaquinhas aí Pra ter o cuidado, tá, gente? Ó Meu Deus Estamos na beiradinha do Show Agora tem uma corda aqui pra nós descer, gente, ó Entendeu, Nath? Segura na corda Ó Vai puxando a corda, ó Tá vendo? Ó Show? Sim E aqui nós vamos ter que Cheiro gostoso, Nath De flor Será que essa florzinha é lindinha ali, ó Olha só Ah, que cheiro gostoso Uma flor Ainda bem que as pedras não são lisas Parece que elas têm o tomate tudo aí Aham Pra você botar o pé, né? Sim Vocês estão observando que a trilha é bem Ela é bem movimentada, gente É porque tem bastante movimento, ó Daí dá-se essa oportunidade De a gente caminhar Olha o barulho da cachoeira Aqui tem um A gente chama de platô, né? Em cima das pedras Vamos dar uma olhadinha Uhul Olha a pedra que eu mostrei pra vocês lá no fundo, ó Olha lá Show de bola Pedra mais pedra Vamos lá no navio, ó Provavelmente ele é lá Deixa eu focar ali, né? A região, a maior parte da região aqui tem esses tipos de pedra, assim, ó Esses barrancos Aqui tem uma plaquinha Ó Toca do mocego Piscina Topo da cachoeira Aqui, ó Então vamos ver aqui Vamos filmar tudo aí Tudo que tiver aqui na região aqui Depois a gente vai lá Lá embaixo, lá Mh-mh-mh Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquele buraco que eu filmei para vocês No vídeo do buraco do padre Olha onde nós estamos Jesus amado Olha onde nós estamos Ei você aí Está me vendo aqui Meu Deus do céu Você é a natureza Entendeste? Nós estamos aqui em cima do buraco do padre Diz que não pode filmar aqui de drone Agora nós vamos ver uma outra cachoeirinha Também dá Vamos dar uma olhadinha Está de cima Nós estamos em cima do buraco do padre Tudo bem Proteção Aqui o negócio funciona Turismo é isso aí Tem que dar toda a segurança Olha a natalina lá Vamos ver onde que tem aqui Cara estou em cima de uma pedra E eu tenho que confiar nessa pedra Para ficar aqui em cima Olha aí Show Olha o buraco que ela formou Olha aí Vamos lá. Vamos ver aqui, de outro ângulo. Nós estamos em cima de uma pedra, na boca do buraco do padre, filmando essa cachoeira ali. De lá debaixo a gente vê. Agora nós vamos ver ali, ali tem uma druta ali. Vamos lá. Aqui ó, vamos. Tem uma descida aqui, mas tudo bem. O que é isso? Que escuridão é essa? Uhul! Que escuridão! Como é que a natureza fez isso, cara? Tá? Vamos lá. E aí? Vamos lá. Tudo com areia. Tem lá de onde que vem essa areia. Aqui, aqui é onde que nós estamos, é o início da cachoeira do buraco do padre, tá gente? Aqui em cima é onde que nós estamos. Não tem como entrar lá não. Olha só, cara. Olha onde que a areia foi nascer ali, ó. Bonitona ainda, ó. Só pena, gente. Se tivesse como entrar lá no buraco ali, ó, com segurança, eu iria. Agora vamos. Vamos lá para a fenda das freiras. Viste? Agora nós vamos voltar. Vamos sair daqui e vamos lá para outra trilha. Olha, pessoal, onde que nós estamos? Aquela pedra ali, ó. Olha, pessoal, aqui tem essa pedra aqui, ó. Uma pedra solitária. Ela está ali, ó. Vamos dizer, solitária, né? Aqui nós vamos pegar essa trilha aqui, tá, pessoal? Vamos pegar outra trilha, ó. Vamos subir? Aqui já tem uma majestosa de uma pedra. Olha aí, ó. O tipo da pedra aí, ó. Olha só, Nath. Nossa. Acho que foi um castelo feito, depois ficou aí. Olha lá, né? Também é que pode aqui, ó. Cheio de trato. Milhões de anos até ali, cara. Pendurado e não sai dali, ó. Está muito ruim, meu Pedro. Show? Interessante. Tem um banquinho aqui, ó. Para se descansar. Vamos subir. Vamos ver onde vai dar. Aqui tem um posto. Um posto fiscal. Pessoal, eu vou terminar aqui, tá? Essa trilha. Porque ali em cima não estava programada e nós tínhamos que pagar e eu não sabia. E deu o que deu, tá? Então eu vou terminar aqui essa trilha aqui desse... Trilha do favo, né, Nath? Sim. Valeu. Valeu. Obrigado. Fui. Fui, fui, fui.